E aí pessoal, tudo bom? Então, eu tô aqui com a segunda parte do nosso review do nosso Minecraft 1.8 pré-release Lembrando que o Minecraft 1.8 oficial ainda não foi lançado, ele vai ser lançado provavelmente no dia 12, na segunda-feira, daqui a dois dias Eu vou trazer uma review, não vou trazer uma review porque já vai tá tudo aqui, né, mas eu vou tentar mostrar as coisas novas E vou começar já o nosso novo, nossa nova série de Minecraft, já pra 1.8, né, pra preparação Então eu vou mostrar as coisas novas que tem aqui que eu não pude mostrar Aqui eu fiz uma espada de diamante, com aquele diamante que eu tinha 11, lembra? Então, primeiro tem um bug aqui, olha, que por exemplo, eu boto um negócio, um stick e saio Cai em dois, olha, mas só um é válido, o outro eu não consigo pegar, ó O outro eu não consigo pegar mais do mesmo jeito, é um bug, né Enfim, o Notch vai arrumar esse bug aí, com certeza Mas nós esperamos isso, né Outra coisa que eu não mostrei é que você pode defender com a sua espada Apertando o botão direito dela, você defende com ela O que eu não sabia e não sabia nem que ia lançar, não sabia nem nada disso Como vocês podem ver, esse pré-release do 1.8 tá com muitos bugs Estão muitos bugs mesmo, assim Enfim, vamos esperar mesmo pro normal Uma outra coisa é que quando você bate na vaca Bom, aqui ela morreu porque eu tô com picareta de diamante Quando você bate na vaca ou qualquer outro animal A não ser os mobs agressivos Os animais Vou bater com o osso aqui Ela sai correndo de você, olha Antes ela ficava perto Agora ela sai correndo de você Outra coisa nova é que quando você pula e bate Ele dá um critical hit, olha Que sai essas estrelinhas Ou você pula e bate Ou você dá o sprint e bate neles, ok Além de dar o critical hit, ele joga ele pra longe Também Ou seja, quando você pula, você vai dar o critical hit E quando você dá o sprint, dá o critical hit e empurra ele pra longe Isso serve bem, assim, com bastante Tem bastante serventia pra os creepers, né Que você joga eles pra longe Outra coisa que agora a... Como se diz, a vaca tá dropando carne Além de leather Os zumbis, eles tão dropando a carne de zumbi Que tá lá em cima, vou mostrar pra vocês Sistema de iluminação já mostrei antes, né Então não preciso mostrar de novo Pra quem ainda não viu o primeiro vídeo O link vai tá aí Vai tá aparecendo aí na tela, provavelmente E... não, aqui tão as coisas velhas As novas tão lá pra cima Aqui, o negócio que eu fiz Eu acabei perdendo Cobblestone Olha aí, acabei perdendo o cobblestone Eu tinha jogado um bloquinho de 64 E aí ele só veio o bloquinho de 33 Sumiu Eventualmente Enfim, aqui Ah, outra coisa importante Aqui Ah, veio 39 Ele é bugado Ele não... não... não vale Então, outra coisa Antes as carnes deviam estar... ficavam espalhadas, né Agora elas formam um pack E não precisa de gastar tanto espaço Pra cada carnezinha É... fuleira Aqui outra coisa que eu peguei É esse root and flesh Que é o... é a carne de zumbi Que ela dá... ele dropa do zumbi, obviamente E ele dá... ela dá vida E cura seu bagulho Outra coisa nova é esse Ender Pearl Que é... que é uma pérola do Enderman E eu não sei, ele dropa do Enderman, né Obviamente Eu esperava que o Enderman fosse mais forte Mas ele é bem fraquinho mesmo É... e... outra coisa que... é... eu não sei, né Como eu disse E eu me perdi Porque eu ia falar alguma coisa e eu me perdi E... o Enderman, ele não dropa Tá também saindo a carne de... além da carne de boi Tá saindo também a carne de galinha Tem carne de galinha agora Eles inventaram tudo agora, né Aqui é a sua barra de XP Eu já tô no level, sei lá, 5 ou 6 já Passa bem facinho de XP É... eu achei algumas coisinhas aqui Vou guardá-las É... e lançaram muitos itens novos E eu vou mostrar esses itens no Creative Mode Que... porque... eles... eu não sei como faz eles ainda Incluindo janela oficial Sem você precisar de botar vidro Tem uma janelinha agora Mas eu vou mostrar lá pra vocês Sem mais delongas É... o que eu ia falar Uma coisa bem importante Mas eu acabei esquecendo Eu vou tentar falar isso no... ao decorrer do vídeo Quem ainda não viu esse... o baú também Tem uma animaçãozinha nova Muito legal Ele ficou menor também Ele ocupava um bloco aqui Ele era da altura desse Agora ele tá assim Mas enfim, tá bom Continua bom do mesmo jeito Ah... eu lembrei da coisa importante Então, você apertando o F6 aqui Segurando o F6 Ele muda o tempo, olha Ele vira a noite Ó, eu vou botar na render distance normal aqui Mas é porque tava dando um lag antes Quando gra... eu jogo no normal, certo? Mas quando eu vou gravar Eu boto no... no... no outro Aqui, olha Dá pra ver aqui, ó O dia, olha Indo, ó Eu apertando E o F7 faz o... o oposto Ele faz... faz o oposto Mas eu não sei como é que dá o F7 no Mac No Windows existe Mas no Mac eu não sei Como é que faz pra... pra controlar o tempo, né? Eu mudei, eu botei no normal, né? Deixa eu botar aqui no short E vamos agora lá pra o... Pra o Creative Mode, né? Vamos aqui pro Creative Mode É... vem em Create New Mode Ele vai criar o mundo aqui Ai, ai, ai gente Tá bem legal, assim Com alguns bastantes bugs Como esse aqui... Enfim, o Creative Mode se resume Em você poder voar É... é... é mais você poder voar É a maior diferença Não é a maior Não chega a ser a maior Nossa, tem um negócio aqui E eu vou mostrar também As diferenças que estão tendo É... eu não consegui achar Nenhuma vila NPC Tá? Pra quem me perguntou aí Eu não tô conseguindo Mas enfim No Creative Mode você tem os itens ilimitados e tal, né? Como todo mundo já sabe E é o Instant Mind tem, né? Aqui Olha os blocos novos Tem o Stone Bricks Que é um negócio... um... É... tijolo... é... tijolo de pedra Muito bonito ele, olha Como vocês estão vendo aqui Bem bonito Eu não sei como faz ele ainda Mas eu vou procurar saber Depois eu vou lá Antes de terminar o vídeo Eu vou ver se eu consigo Ter uma ideia de como faz Enfim Tem esse negócio aí de Bricks É... esse negócio Tem O Bricks Stab Que é a mesma coisa... slab Eu falo Stab Eu não sei porquê Mas é slab, tá? O Bricks Slab E o Stone... Stone Bricks Slab É... nossa Que é a mesma coisa do anterior Só que é de material diferente Aqui... a esponja já tinha Sugar Cane Aqui tem o Vines Vines Deve ser... não sei Que é aquele cipó Que você põe na árvore Vai pondo aqui Vai pondo cipós na árvore E ela fica encipoada É... tem esse cipó Tem Iron Bar Que parece um negócio de cadeia Em service online Você pode fazer uma cadeia aqui Com essa Iron Bar Parece um fence É... um fence Um fence Na verdade Que é o... que é aquela ilhazinha Ilhazinha, ó Que é aquela cercazinha Só que de metal Que ele é Tem isso daqui Aqui tem o Glass Pain Que é como se fosse um negócio plano Aqui, olha Ele vira o vidro Ele vira a janela, olha Vira a janelinha mesmo Tá ligado? Vira a janelinha marota, ó Ao invés de você precisar de botar o vidro Eu não sei como é que faz ele Eu vou procurar saber Mas ao invés de você botar o vidro Já tem a janelinha louca É... vamos ver Aparentemente é só isso que mudou E a animação do chest É... esse daqui já tinha Esse daqui também mudou Era... fence gate Que deve ser um portão Que deve... você deve poder abrir ele É... ó... ó... que bacana, cara Em vez... antes... Eu não sei se vocês lembram Ou vocês já fizeram isso É... antes vocês sempre vinham aqui Faziam um fence E não tinha... não tinha... Vocês queriam fazer uma portinha pra passar Aí vocês faziam de porta, né? Normal Aí você continuava aqui E fazia de porta normal Agora não Agora você tem o fence gate Que você... ó É uma portinha que você passa Muito legal Inovação aí Jogo aqui sempre inovando Muito legal É... aqui tem o... Bricks stair As negócios de brick De... de stone brick também É... vamos ver Vamos ver Tem aqui o chain Chain boots Que antes você não conseguia fazer E você não vai conseguir fazer ele Provavelmente Você vai conseguir pegá-lo aqui Nele mesmo E os itens novos que é a... a carne de galinha A stick mesmo Essa sim é a carne... antes que era a carne de porco assada Agora a carne de boi assada é essa Essa daqui é a carne de boi Tem também a melancia, cara Tem uma melancia que você come ela Serve pra comer E eu não sei como é que faz pra pegá-la Não faço a mínima ideia Pra falar a verdade Ah... tem isso daqui Tem isso daqui E... a carne de porco assada mudou Que é a branquinha mesmo Como é... como é de verdade E... isso daqui é clay Normal Tudo normalzinho Tudo... perfeitinho Muita coisa nova aqui que o Notch fez E eu vou tentar achar aqui as coisas assim Do mundo mesmo, saca? Do mundo... que... de novas Aqui como vocês podem ver Ele criou a... os... como se diz As... os pinheiros bem altos ali Com mais frequência também Porque antes era bem raro assim É... como é que se... Aqui, olha Aqui já... já pode ver Deve ser um hurricane É... o que eu tô falando É... isso daqui deve ser tipo aqueles canyons Que tem um buraco no meio Mas não é Podia ser, mas não é Mas tem Que tem, eu sei O Enderman, vocês já viram no... no vídeo passado que eu fiz Agora ele... ele tá com um sistema de rio Não é mais só mar Ele tem rio, que eu mostrei também no vídeo passado Eu tava tentando achar uma vila NPC Mas parece que é muito raro de achá-la E eu já vi alguns amigos que acharam Mas eu não... não consegui achar ainda a vila NPC De jeito nenhum Tá gerando mundo aqui, tá gerando meleda Eu vou ali ver o que que é aquilo Meu amigo também achou uma dungeon Uma dungeon e uma vila NPC Bem legal Eu vou tentar mostrar uma mina abandonada pra vocês Eu vi uma mina abandonada já, tá? Só pra avisar E você... ó... Subindo aqui Vamos ver Deve ter uma caverninha básica e tal E eu vou cavar mais pra tentar achar a mina abandonada Eu já achei, tá? Bem legal ela Mas eu deletei o mundo que eu achei Porque era do Creative Mas eu já tinha deletado Aqui eu caí, olha Eu não tô conseguindo ver nada Vou tentar aumentar o brightness aqui Que agora eu tenho a opção Eu perfurei a bedrock e não tô vendo E eu tô caindo agora E eu tô morrendo Morri Tá, o único... Então tá aqui o exemplo O único modo de você poder morrer nesse Creative Mode É você caindo da bedrock No Creative Mode, como vocês podem ver Não tem vida Não tem vida nem nada Aqui achei um lápis azul Parece que os minérios também estão saindo com mais frequência Aqui eu saí na bedrock Que eu vou morrer aqui de novo Porque eu tô tentando achar a mina assim abandonada, né? Deixa eu morrer Pronto, morri Pelo menos tem um jeito de morrer aqui, né? Melhor do que não ter Porque antes você ficava preso na bedrock mesmo Você caísse no void Aqui é o lugar da sorte Bem legal o Instant Mind Pra quem nunca conseguiu O bagulho lá O cara, eu acho que eu não vou conseguir achar Pra quem nunca conseguiu o Command Line É, já acabou aqui a bedrock Deixa eu subir aqui de novo Tá, desapareceu Deixa eu cair e morrer Mas enfim, pessoal Eu não vou conseguir achar Minha última tentativa vai ser agora O spawn também muda Eu acabei de nascer em cima de uma árvore O meu spawn é em cima da árvore Pra quem não sabe Eu vou tá fazendo a série Vai ser no Adventure Mode, tá? Não vai ser no Creative, não Porque o Creative seria chato Vai ser no Adventure mesmo Achei uma caverninha marota aqui Vou dar um Sprint aqui A barra de fome aqui não tem nada dessas coisas Opa! Acho que eu achei, viu? Bom, na verdade não É só uma lava Mas geralmente nas minas abandonadas tem lava, sabe? É, aqui não é nada Não dá em nada Aqui também não A única coisa interessante é que Se você cair no fogo Você não morre Você tem vida infinita Aqui é uma pedra bugada Olha, eu vou aproveitar Ai, se ela tivesse bugada Dava pra eu ver entre ela E aí eu podia ver onde fica a mina Eu vi isso no vídeo do Monarque Ele fez isso E eu queria pegar uma minazinha marota Só que não vou achar, cara Infelizmente eu vou ficar devendo essa pra vocês Olha como é debaixo da lava Pra quem nunca viu É assim Mas eu vou morrer aqui E vou encerrar o vídeo É isso, pessoal A parte 2 aqui da 1.8 pre-release Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá um joinha aí nele E favorita Que vai me ajudar bastante mesmo Na divulgação Eu ficaria muito agradecida a vocês E é isso, pessoal Se inscrevam aí também no meu canal Que vai me ajudar Ultimamente eu queria agradecer muito a vocês Estão vindo bastantes inscritos aí Se puder também recomendar esse canal Para os seus amigos e tal Estão vindo bastantes inscritos Atualmente eu estou com 1.070 e poucos Quase 1.080 E aí já já está Está chegando as 1.100 Daqui a pouco aos 2.000 Eu só sou grato a vocês Porque sem vocês Eu nunca conseguiria chegar a isso Vocês é que fazem esse canal Crescer como ele é mesmo Porque se eu não tivesse nenhum incentivo Isso aqui para mim é um incentivo Se eu não tivesse nenhum incentivo Talvez eu nem estaria aqui Fazendo os vídeos E nem fazendo nada aqui Estaria, sei lá Fazendo alguma outra coisa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau